Música Protesto na rua Minas Gerais Moradores do bairro Preventório fecharam a via Exigindo o cumprimento da promessa de retirada das famílias das áreas de risco O trânsito ficou tumultuado na região Ai, 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 ai Cadê o senil do melo aqui? Conta as imagens, Lala Manhã de sexta-feira nós estamos aqui na rua Minas Gerais Onde você acompanha nas imagens um pneu em chamas Que foi aí provocado pelos moradores aqui do bairro Preventório Eles fecharam toda a extensão da rua Minas Gerais Sentindo o bairro centro Porque eles não querem mais simplesmente morar na região do Preventório Que é uma área de risco Eles querem uma casa lá na cidade do povo Como foi prometido para eles Essas famílias estão aqui exatamente reivindicando melhores condições de moradia Vamos conversar primeiro com essa dona de casa Por que então que vocês resolveram radicalizar hoje e fechar a rua Minas Gerais? É porque eles ficam mentindo para a gente A gente vai lá e diz que está fora do sistema E as casas lá não afirmam lá Tem muita casa para entregar e eles estão mentindo para a gente Eles não entregam a casa para a gente E a gente não pode mexer numa tauba Que eles dizem que a gente paga uma multa de 3 mil E um pai de família não tem condições de pagar uma multa Minha casa está caindo e eu não tenho como parar Eu estou vendo ela caindo na cabeça dos meus filhos A senhora também mora em área de risco Moro em área de risco E eu estou reivindicando aqui porque nós queremos nossas casas Eles prometeram dar no começo desse ano Não deram O meu marido já morreu esperando essas casas Bem 3 pessoas já morreram esperando essas casas E nada Será que eles estão esperando eu também morrer Para eles poderem dar a casa para os meus filhos A gente está lutando aqui para a gente ganhar nossas casas Porque eles ficam só dizendo que vão dar, vão dar, vão dar e não dão Manda a gente ir para o SEAB e a gente vai Manda para a caixa e a gente vai Está feito uns cachorros andando, rodando Aqui tem até essa mãe de família que está com a criança no colo Com cartaz dizendo que quer uma casa, né? É, porque a casa que eu moro com a minha família A gente não abre mais nem a porta de trás Porque a rio no chão está lá E se a gente for levantar é multado A gente não pode fazer nada Nós estamos amecer aqui de nada A gente vai morrer aqui dentro desse barranco Com as casas em cima de todo mundo E eles afirmam que não vão liberar Enquanto um representante do governo não chegar por aqui Eu vou conversar aqui com o sargento Que já está por aqui para tentar garantir a segurança dos manifestantes Até quando deve ficar fechado a Minas Gerais? A gente já solicitou o pessoal do governo, da prefeitura Para que eles fizessem presença aqui no local Até para que negociassem com os manifestantes as coisas que eles estão requerendo Obrigado pelas suas informações Aqui da rua Minas Gerais Senil do Melo Para o Gazeta Alerta Música 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 Legenda Adriana Zanotto